Jane Lima, Bahia FM Você não me nota Ou finge não ver Mesmo eu dando sinais Você não me enxerga As minhas amigas Queriam dizer Mas se é pra acontecer Vai acontecer Vai ser pra valer Quando eu te encontrar Pega na sua mão Vou me levar Perdoa saber Que eu sempre te amei Desde a primeira vez Eu me apaixonei Só você não percebeu Que eu estou chorando Porque eu te amo Amo, amo só Você não percebeu Que eu estou sofrendo Com esse sentimento Fica a dica Fica a dica em quem? Mas esse é a Jane Lima Que eu dou por mim ath Mãe Fica a bora A CIDADE NO BRASIL